E aí galera do YouTube, Felipe falando, seja bem-vindos a mais um vídeo de Rabo tutorial pra vocês E hoje eu vou ensinar pra vocês como jogar um fast food, um jogo exclusivo do Rabo né Então vou mostrar pra vocês, eu tô na minha conta aqui ó, fake né E vou mostrar, explicar sobre um pouco desse jogo né Qual que é o objetivo dele, vamos começar Vai ter pratos de comida que vai cair no céu e vocês tem que deixar eles na mesa né E pra chegar na mesa vocês vão usar paraquedas né E também né, a gente vai ter um desafio, os 5 primeiros, eu acho, 5 ou 6 primeiros Que conseguem entregar os pratos perfeitamente né Porque se entregar errado, ele quebra e suja toda a mesa Ganha né, você tem que entregar os eles certinhos Mas também você tem uns bônus né Ele tem um sistema de gravidade, por exemplo, cai muito rápido o prato, sabe o paraquedas? Ele pode estroçar, porque tem tanto comidas pesadas que caem mais rápido quanto comidas levas que caem mais devagar né E também você tem uns especiais, que é esse paraquedas grande que ele abre a qualquer momento, mesmo se for pesado ou não O escudo que protege seu prato de comida é porque tem mísseis e você pode explodir né Os pratos das outras pessoas Então eu vou mostrar como que joga né A gente clica nessa setinha e começa a cair e a gente clica aqui ó Ó, você viu que o cara lançou um míssel E ele é muito lixo Eu vou usar com ele, eu uso Também, falei o filho da puta Aí ó, você viu que o prato quebrou De novo ó, eu estou bem ruim nesse jogo Nossa, eu não estou conseguindo Então vocês viram como funciona né É bem, não é tão assim, sensacional Mas é um jogo bem maneirinho E legal pra jogar né E vamos jogar com a cara dele Só Olha que filha da puta Lanças de novo, seu desgraçado Mentira, eu não vou brigar dele Ele ganhou aí Mas então vocês entenderam bem né Ó, você viu que ele venceu Que ele conseguiu entregar os textos perfeitamente Eu já mostrei como que se vê Às vezes você pode ganhar esses bônus Você não precisa obrigatoriamente comprar eles né Então vamos continuar aqui Vamos jogar mais uma partida Agora eu vou mostrar pra vocês como funcionam as outras coisas Vocês já viram como funciona os mísseis Agora eu vou mostrar como funciona o para-cadas gigante Ó, você vai ver que a qualquer momento ele abre ó Vocês viram né, que ele abre a qualquer momento E tem um escudo né Eu sou bem ruizinho Mas vocês entenderam como o jogo funciona né Aí ele ganhou Essa mora aí Mas vocês entenderam como é a lógica do jogo Agora eu vou mostrar pra vocês como funciona o escudo né Aí a gente vai lá Eu não sei porque esses caras são em para-cadas diferentes né Esse é algum prêmio, sei lá Nossa mano Pô, o para-cadas tinha que ter funcionado ali Sério Como? Ah, para Deixa eu ver com a minha cara Ah, já passou Aê, vamos ganhar essa Vamos tentar ganhar essa Ó, é assim o escudo Ele protege, entendeu Ele faz tipo um Um negócio né Ó, vamos conseguir aí hein Ó Qualquer coisa lança um míssil nesse cara né Ele é muito filho da mãe E aí Ganhamos Conseguimos Você viu como ele funciona bem legal né Então galera Esse foi o minigame né Foi mais ou menos tutorial Como que joga ele Então obrigado a quem assistiu o vídeo É Deixe seu like Deixe seu favorito Se inscreva no canal Que eu só não seja inscrito No próximo vídeo galera Até o próximo mesmo E Falou Tchau 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 Tchau